Olá, nesse vídeo vou apresentar o fluxo de solicitação de visitas técnicas no IFNMG Campus Januário. O primeiro passo será o professor proponente verificar com o responsável pelo local da visita a disponibilidade de dia e horário. Essa informação é necessária para a elaboração do projeto de visita técnica e para o agendamento de veículos e motoristas do campus. O projeto de visita técnica deverá ser registrado no SEI em até 20 dias antes da realização da visita. Essas consultas podem ser feitas de maneira informal antes de criar o processo no SEI, pois caso não seja possível realizar a visita, evitará a abertura desnecessária do processo. O processo deverá ser enviado para as unidades das diretorias e coordenação de curso que necessitam aprovar o projeto. É necessário também incluir o formulário no bloco de assinaturas. Dessa forma, o processo será mostrado na tela inicial da unidade e no bloco de assinaturas. O envio do processo é importante, pois caso haja alguma ressalva, o responsável pelo setor poderá inserir uma resposta via ofício. Eu vou mostrar como enviar o processo e inserir no bloco de assinaturas mais à frente neste vídeo. O diretor do departamento de administração e infraestrutura assinará o projeto aprovando o veículo e motorista para realizar o translado entre o campus e o local da visita. Os responsáveis pela coordenação de curso, direção de ensino, direção de extensão e direção geral darão parecer sobre a viabilidade da visita. Se estiver tudo certo, as assinaturas são a aprovação do projeto. Caso tenha alguma ressalva, o responsável pelo setor deverá inserir no processo um ofício informando o motivo. Os prazos recomendados para confirmação são de 18 dias para a coordenação de curso, 16 dias para a direção de ensino e 14 dias para a diretoria de extensão, antes da realização da visita. Quando o diretor-geral assinar o projeto, o professor proponente deverá realizar outras tarefas. Vou mostrar adiante quais são. É responsabilidade do professor proponente acompanhar o andamento do processo. Lembrando que o processo poderá ser enviado para todas as unidades ao mesmo tempo. Cada unidade está ciente do fluxo correto das autorizações. E quais são os critérios para que uma visita seja autorizada? Segundo o Regulamento de Visitas Técnicas, no seu artigo 16, diz que, na avaliação para aprovação das visitas técnicas, serão consideradas, 1. A compatibilidade das visitas técnicas com o projeto do curso. 2. A qualidade e eficácia das atividades a serem realizadas. 3. A expectativa de conhecimento a ser adquirido pelo dissente. 4. Ainda no artigo 17, diz o seguinte. Somente será autorizada a visita técnica compatível ou que apresente enriquecimento ao conteúdo didático estabelecido no projeto pedagógico do curso. 5. Algumas tarefas que precisam ser feitas antes da visita. O professor proponente deve verificar com a direção geral se há recursos orçamentários para pagamento de diárias para a realização da visita. 6. Recomenda-se que essa verificação seja feita antes de iniciar o processo no SEI, pois se não houver recursos e o professor desistir da visita, evitará frustrações e trabalhos desnecessários. 7. Havendo o recurso, o professor precisa inserir no processo a PCDP, que é a Proposta de Diárias e Passagens. 8. Caso não haja recurso, mas o professor concorde em viajar sem o recebimento de diárias, a PCDP precisa ser preenchida da mesma forma para resguardar o servidor de algum problema durante a viagem. Neste caso, a PCDP deverá ser preenchida com ônus limitado, ou seja, não haverá o recebimento de diárias. Há um campo específico para isso no formulário. 9. Visitas técnicas na cidade não precisam do preenchimento da PCDP. 10. Visitas em cidades limítrofes precisam da PCDP, mas não têm direito a diárias. 11. Já em outras cidades precisam da PCDP, mas o pagamento das diárias vai depender de recursos orçamentários, como eu disse. Por isso, é importante verificar com o diretor-geral antes de iniciar o processo. O professor deverá inserir no processo o termo de compromisso assinado pelo estudante que participará da visita. Neste termo, há as normas disciplinares impostas pelo campo de anuária para a realização da visita. O professor ficará responsável também por informar aos estudantes as regras que são impostas pelo local da visita. O responsável pelo estudante deve autorizar a visita para filhos menores. O professor deverá informar ao coordenador de curso os nomes dos estudantes que participarão da visita. Essa informação é muito importante, pois caso o estudante perca alguma atividade avaliativa, terá outra oportunidade. O professor deverá verificar com o setor responsável pela assistência estudantil do campus a possibilidade de auxílio estudantil ao estudante. Havendo recursos, o professor poderá inserir também uma planilha de custos informando o que será necessário durante a visita. Durante a visita, o professor deverá fazer uma lista de presença dos estudantes que foram na visita. Essa lista deverá ser anexada ao processo e o professor tem duas opções. Escanear a lista e anexar ao processo ou criar um documento do tipo anexo no processo, digitar os nomes e assinar o documento. Outro ponto importante é que o professor, obviamente, deverá acompanhar e orientar os estudantes sobre as normas disciplinares que foram impostas para a visita. O professor precisará, quando retornar à visita, inserir no processo o relatório de viagem a serviço. Esse documento é obrigatório caso a PCDP tenha sido gerada. O prazo limite para entrega do relatório são de 5 dias após o retorno da visita em viagem nacional e de 30 dias se for viagem internacional. Outro relatório, e esse é obrigatório, é o relatório de visita técnica. Nesse, o professor responde algumas perguntas sobre a visita. Caso necessário, o estudante precisará apresentar o relatório de atividades desenvolvidas. Esse relatório pode ser solicitado pelo professor em algumas situações específicas, como por exemplo, quando o estudante recebe algum auxílio para apresentação de trabalhos. Caso necessário, o professor poderá apresentar a prestação de contas dos gastos durante a visita também. Então, recapitulando. O que é necessário para a realização completa da visita? Então, o professor vai iniciar o processo e inserir o projeto, que é o anexo 1, formular de registro. Enviar o processo e inserir no bloco de assinatura para as unidades. Inserir a PCDP, caso seja necessário. Inserir o termo de compromisso dos estudantes, que é o anexo 3, termo de compromisso. Informar ao coordenador de curso os nomes dos estudantes que participarão da visita. Inserir planilha de custo, caso seja necessário, que é o anexo 2, planilha de custos. Preparar a lista de presença dos estudantes. Inserir o relatório de viagem a serviço, caso tenha sido gerada a PCDP. Inserir o relatório de visita técnica, que é o anexo 4, relatório de visita. Inserir relatório de atividades envolvidas, caso seja necessário. E inserir a prestação de contas, também se for necessário. Agora, eu vou mostrar para você como fazer o processo no SEI. Vamos abrir um novo processo, clicando em Iniciar. Escolha o tipo de processo, como extensão, visita técnica. Coloca uma descrição, deixe público e clique em Salvar. Insira um documento, clicando em Novo. Escolha o tipo de visita técnica, anexo 1, formular de registro. Coloca uma descrição, deixe público e clique em Salvar. Edite o documento com as informações sobre a visita e assine. Lembrando que as justificativas devem atender aos artigos 16 e 17 do Regulamento de Visitas Técnicas. Depois de editado e assinado, envie o processo para as unidades. Na próxima tela, digite as unidades dos setores que devem aprovar o projeto. Clique em Manter o processo aberto na unidade atual para melhor acompanhamento e clique em Enviar. As unidades que devem ser enviadas são o DAI-DAP-DG-JAN, a coordenação de curso, aí você tem que verificar com seu coordenador qual é a unidade, o DE-DG-JAN, o DEXT-DG-JAN e o DG-JAN. Essas são as unidades da Diretoria de Administração e Estrutura, da Diretoria de Ensino, da Diretoria de Extensão e da Direção Geral. Agora, insira o formulário no bloco de assinaturas. Clique neste ícone. Na próxima tela, crie um novo bloco clicando em Novo. Escreva uma descrição do bloco de assinaturas. Insira novamente as unidades que deverão assinar o formulário e clique em Salvar. Na tela seguinte, escolha o formulário clicando na caixa de seleção e clique em Incluir. Quando ficar com o fundo amarelo e sumir a caixa de seleção é porque foi incluído. Clique em Ir para Bloco de Assinatura no topo superior direito. No bloco criado, clique no terceiro ícone amarelo com uma mãozinha para liberar a assinatura. Quando ficar apenas dois ícones e o fundo amarelo é porque deu certo. Agora é só aguardar os coordenadores e diretores assinarem o documento. Voltando para o processo, vamos inserir a PCDP caso seja necessário. Insira o documento do tipo PCDP Propostas de Diárias e Passagens. Edite o documento com as informações sobre a visita. Lembre-se, se a visita for sem o pagamento de diárias, é necessário que marque a opção Sem ônus no campo Solicita pagamento de. O próximo documento obrigatório é o Termo de Compromisso dos Estudantes. Pesquise por Visita Técnica, anexo 3, Termo de Compromisso. Preencha com os dados dos estudantes que se pede. No documento, existem as normas disciplinares para a visita técnica. Compartilhe com os estudantes essas informações. Caso o estudante seja menor, o responsável por ele deverá assinar o documento. Caso tenha algum custo adicional previsto para a visita, poderá ser inserida a planilha de custos com o anexo 2, conforme exibido na tela. Preencha e assine o documento. Caso a visita gere uma PCDP, é obrigatório fazer o relatório de viagem a serviço. Insira esse documento também no processo. Preencha os dados solicitados e assine o relatório. O professor precisa inserir a lista de presença dos estudantes. Se preferir, pode anexar a lista assinada e escaneada. Ou inserir um novo documento do tipo anexo. Edite o documento, escreva os nomes dos estudantes e assine o documento. Outro documento obrigatório é o relatório de visita técnica, que deve ser inserido pesquisando por Visita Técnica, anexo 4, relatório de visita. Edite o documento e responda as perguntas. É necessário anexar também no processo o registro fotográfico realizado durante a visita. Gere um documento em PDF com as fotos e insira no processo como documento do tipo externo. Obrigado por assistir esse vídeo. Em caso de dúvidas, entre em contato com a diretoria de extensão do Campus Januária no e-mail que está na tela.